O meu nome é Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Somos professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. E em breve, vamos ter um podcast onde vamos abordar o presente e o futuro da saúde. Como membros do Departamento de Medicina da Comunidade, da Informação e Decisão em Saúde, o Medicich, iremos falar sobre aquilo que podemos esperar das novas tecnologias da saúde, os seus riscos e benefícios, o cruzamento entre dados, ciência e informação, os seus desafios éticos, para onde se está a encaminhar a prática da medicina, a evolução dos papéis dos diversos intervenientes nos sistemas de saúde, conversas e caminhos que pretendem despertar novas formas de ver e de fazer saúde. Legenda Adriana Zanotto